Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a Olympic Mind. Eu, Margareth Senhorelli, terapeuta na técnica EFT, acupuntura sem agulhas, que trabalha as dores e as emoções desses atletas e ajuda muito. E a minha companheira de quadra, companheira aqui, né, gente? Porque se ela depender de mim no vôlei, não vou nem contar o que acontece. Não acontece, né? Valeu, Ska Oliveira, nossa duplamente medalhista nas Olimpíadas. Então, estamos aqui juntas. Hoje eu não vou apresentar o nosso convidado muito especial, porque os dois têm muita coisa em comum. Então, eu vou deixar para ela. E eu vou começar com os nossos patrocinadores. Então, vamos lá. Empório Magistral. Gente, as suas fórmulas, com certeza, não tem risco de contaminação, porque não tem de contaminação com doping, né? Então, você não precisa se preocupar, tá? As fórmulas não têm efeitos colaterais. As vitaminas para prevenção de doenças e longevidade, o que todos nós queremos, né? Atletas, a gente faz esporte, mas também quer longevidade. E todos os produtos naturais sustentáveis e com alta tecnologia. As fórmulas são personalizadas. É isso que faz diferença, né? Então, cada um com a sua fórmula. E uma coisa muito legal. Eles não testam em animais. Isso é demais. E agora o Vita, onde eu faço a minha fisioterapia. Então, é referência nacional em ortopedia e fisioterapia. Os médicos foram ou são atletas. Então, você se identifica com eles. Eles têm mais de 11 unidades em São Paulo, mas eu vou falar do Ibirapuera. Gente, o que é que é aquilo? Eu nunca vi coisa igual. E olha, porque a minha fisioterapeuta fez um teste comigo, correndo e andando. Então, é uma biomecânica da corrida, para ver o que está errado, como é que você está correndo. E é muito legal, porque você interage com o computador. Então, é muito legal. Tem uma tela monstra na sua frente, e você corre ou anda ali. Ela adora um teste. Eu adoro um teste. Tem pilates, tem acupuntura, nutrição, preparação física, enfim. Tudo o que você precisa para se tornar o melhor atleta ou se recuperar de lesões e cirurgias. Cirurgias, você sabe, né? É o nosso convidado aqui, mas eu não vou falar que nem. Além disso, tem o walking clinic, atendimento imediato, sem a necessidade de agendamento. Agora é você. Ai! Eu estou muito emocionada hoje, porque o nosso convidado é, na minha opinião, uma das histórias mais bonitas do vôlei mundial. Ele é o único líbero bicampeão olímpico do mundo, e esse foi persistente, gente. Ele tomou vários nãos. Só que o destino fez com que o time rival de futebol desse a ele o primeiro sim. Estamos aqui com o excelentíssimo Serginho do Vôlei Escada, que eu sou apaixonada. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Eu já estou apaixonada também. Não, ele é uma pessoa realmente que me inspira muito. Eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter participado daquela atmosfera, daquela época, daquela geração. Aquilo, para mim, foi aprendizado para a vida. Eu agradeço muito por ter tido contato, vendo os treinos dele, participando daqueles momentos. Então, é um prazer te receber. Obrigada. Eu que agradeço. Você acha que eu vou negar um convite seu? Não tem como. Não tem como, mas é um prazer gigantesco poder estar aqui, falar sobre um pouquinho de cada coisa, né? Acho que é importante. Mostrar para as pessoas também o outro lado da gente, né? Que as pessoas... Até porque a TV deixa a gente muito longe das pessoas, né? Ah, é verdade. A TV deixa a gente longe demais. E as pessoas poderem ter um pouquinho de acesso às outras informações, não só à parte do atleta, mas sim da pessoa. Acho que isso é que conta no final das contas. É, porque eu acho que as pessoas desconhecem o que a gente faz para chegar no jogo, para ser campeão. Esse processo é o que a gente quer trazer aqui, né? Falar um pouco dessa preparação para ganhar... Vocês viram aqui? Gente, a medalha, a medalha, a medalha, a medalha, a medalha... Eu estou aqui encantada, porque... Você entendeu? A gente sempre tem as nossas duas medalhas que fazem parte de todos os nossos podcasts. Mas hoje a gente está assim... E o peso? Tem noção do peso ali. E aqui também tem presentinhos, não tem? Empório Magistral mandou para você. Eles mandam sempre o kit personalizado. Muito obrigado. Ó, e esse é o Vita, nosso segundo... Depois você abre. Não, mas eu trouxe também o presente para o programa, que é uma camisa do nosso CT, Volleyball House. Eu sei que você não vai querer mais jogar o vôleibol. Mas eu tenho certeza que na hora que você for dar aquela corridinha na praia, você vai colocar o vôleibol. Eu prometo que quando eu aparecer lá para bater uma bolinha... Essa você me deve. Obrigada. Vai ficar aqui com a gente. Vamos deixar ela aqui na mesa. Vamos. Margarete, é com você agora. Ah, é com você. É o nosso presente, né? Qual foi, de todas, a sua maior dificuldade... A dificuldade que você enfrentou para ser atleta do vôlei? A maior dificuldade... A dificuldade a gente tem todos os dias, eu acredito. Mas eu sou de uma geração que começou a trabalhar muito cedo, né? A minha geração... O nosso sonho era ter a carteira registrada aos 14 anos, né? Para poder ajudar o pai e a mãe. Ainda mais a gente vindo de um bairro mais humilde, de ter pais mais humildes, entendeu? Então, eu lembro que a minha maior dificuldade era realmente poder vencer na vida. Não era nem ser atleta de vôleibol, era poder vencer na vida e dar orgulho para o meu pai e para a minha mãe. Porque eu sempre tive muito medo dos meus pais. E meus pais vieram de uma lavoura de café. No norte do Paraná. E eles vieram para São Paulo. Vieram tentar a sorte grande em São Paulo. E a gente chegou muito novinho. Eu cheguei muito novinho aqui em São Paulo. Que idade? Eu cheguei com nove meses. Eu cheguei com nove meses. Eu só nasci no Paraná e meus pais vieram para cá com a roupa do corpo para tentar alguma coisa. Para sair da roça de café, que era muito dura aquela vida. Então, na realidade, eu acho que o vôleibol foi uma oportunidade que eu tinha para vencer na vida. Mas eu tenho certeza que se eu não fosse atleta de vôleibol, eu ia dar orgulho para a minha mãe de alguma forma. Eu ia dar. Mas só uma perguntinha aqui. Eu sei que... Estou roubando aqui um pedaço seu. Você foi para o Palmeiras o primeiro, certo? Você acha que foi reza de mãe? Não. Não é o time dela? Não. É o time do meu pai. Ah, do pai. É o time do meu pai. Porque eu lembro quando o Brasil foi campeão olímpico em 1992, com a geração de Thand, Marcelo Negrão, Giovanni, Maurício. Só se falava em vôlei no país em 1992. Os caras eram chamados de Golden Boys, né? Era impossível chegar perto dos caras. E, naquela época, eu era adolescente. Então, todo adolescente queria jogar vôleibol. Todo adolescente queria ser o Maurício. Todo adolescente queria ser o Giovanni, o Marcelo Negrão. Eles contaminaram uma geração. Foi essa geração. Porque o vôleibol, em 92, com o Ouro Olímpico, em Barcelona, né? Técnico Zé Roberto. E essa geração fez com que as pessoas jogassem vôlei na rua. E aí, começou as peneiras, né? Poxa, aí, pra você entrar no clube. Até porque, naquela época, o vôleibol era um esporte mais elitizado. Hoje, não. Antigamente, era um esporte elitizado, né? Então, pra você jogar vôlei, você tinha que ter uma rede. Você tinha que ter uma bola de vôlei. Você tinha que ter uma quadra. Tinha que ter os postos. Quer dizer, você tá num bairro simples. Onde você vai ter uma quadra, que tem a rede, que tem os postos, né? Hoje, tá mais fácil de se jogar. Então, a gente ficava jogando vôleibol na rua. Marrava uma corda lá e ficava jogando vôleibol na rua. E aí, fala, não, vamos correr atrás disso. E aí, a gente começou a fazer as tão sonhadas peneiras, mas que também... Que era um pouco traumatizante também, porque... Eu já falei dos não, né? Não é fácil. E eu fui. E o meu primeiro clube que eu fui fazer peneira foi no Banespa. Porque o Banespa era a referência no Brasil. E o Banespa era o clube que todo moleque queria jogar no Banespa. E não passei. E você já era grande, né? Eu tinha de 13 pra 14 anos já. Não, grande de altura também. Não, eu sempre tive essa altura. Na adolescência, aí eu parei de crescer. Foi até bom não ser tão alto. É, claro, né? Porque o vôleibol passa e a vida continua. Eu fico com dó. Eu fico com dó da galera que tem 2,5, 2,10. E depois que acabar o esporte, acabar o alto nível, a vida continua. Aí, não tem jeito. Mas ser muito alto é ruim. Não tem calçadinhos. Ai, fica tudo... Não tem tênis. Não tem sapato. A cama é pequena. Você vai viajar no avião. O avião é pequeno. É verdade. Você vai bater a cabeça no chuveiro. Provavelmente você vai casar com uma pequenininha. Ô, Sérgio, sabe o que me perguntaram esses dias? Eu estava no evento na quinta-feira, quinta-feira passada. Se era para mim um problema ser grande. E não foi porque com 12 anos eu já entrei na escolinha para fazer vôlei. Então, eu direcionei a minha altura para alguma coisa. A minha altura servia para jogar vôlei. Então, e eu já tinha minha tribo, né? Porque a gente já encontra a nossa tribo dos grandes. E aí a menina era realmente a mais alta dos jovens que a gente vai mentorar na Casa 700. E ela queria saber como foi para mim, porque ela se sentia realmente meio fora da casinha, sabe? E realmente eu vejo pessoas que são grandes, que não estão dentro do esporte e que se incomodam. E se incomodam até hoje pela altura. Serginho, nós temos um encontro em comum com o Bernardinho, porque você foi convocada a primeira vez para a seleção por ele e eu também. Sim. Eu queria que você contasse essa história, é muito maravilhosa. Quando você chegou no Rio de Janeiro pela primeira vez, te ligaram, você não acreditou, mas mandaram você ir para o Rio, você foi. Você foi se apresentar, a seleção não tinha essa quarema ainda, né? A gente ficava concentrado no Rio. Conta um pouquinho para a gente dessa história, porque é demais. Essa história foi bem, muito louca, porque eu nunca tinha visto o Bernardinho de perto. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha sido convocado. Eu falei, mas como é possível? Eu nunca vi o cara de perto. Como é que eu sou convocado? E aí eu fui ao Rio, fui para o Rio, pedi para ir para o Rio, passaram o nome no hotel lá no Leme e eu peguei o avião e fui. Aí cheguei lá no hotel, a moça falou que eu estava no quarto com o Maurício. Aí eu falei, o Maurício está aí? Eu vi numa festa. É, porque querendo ou não, eu comecei a jogar vôlei por causa do cara, em 92. Não é que eu comecei a jogar, eu já jogava na escola, mas a sementinha do vôlei, ela foi plantada ali por conta da geração do Maurício. E o Maurício era o melhor levantador do mundo, tudo melhor do mundo era o Maurício. E a moça falou, nós estamos no quarto com o seu Maurício Lima. Eu falei, meu Deus, ele está aí. E eu não sabia se ele me conhecia, eu só sei que eu conhecia ele. No final das contas, eu entrei no quarto e eu comecei a chorar, ele mandou eu parar de chorar. Quanto tempo você demorou para entrar no quarto? Aí eu fiquei uns 40 minutos. O que você fazia? Aí eu ficava com medo de apertar a campainha, porque eu não sabia se o cara me conhecia ou não. E aí no final das contas, de 2001 a 2004, eu dividi o quarto com o Maurício. E aí o primeiro treino da seleção, que foi complicado. Porque a gente saiu no outro dia para treinar e naquela época eu pesava 75, com essa altura era 75, 78 quilos. Era muito magro. E aí a gente foi treinar numa areia, numa estação do corpo, numa academia que tem no Rio de Janeiro. E aí a gente fazia ali os treinos pela manhã na areia, a parte física, depois fazia na quadra. E aí os caras começaram a tirar a camisa. Giovanni, os caras eram todos musos. Eu falei, eu não vou tirar a camisa por nada. Todo magrelo. Uma magrela, era puro suco. Só o osso e os caras todos fortes, sem camisa. Eu falei, e agora? Os caras falaram, se eu tirar a camisa aqui, eles vão falar que eu sou o boleiro do negócio aqui. E meu primeiro treino, eu vomitei. Eu vomitei no meu primeiro treino, porque era a chance da minha vida. Eu falei, ninguém me tira mais daqui. Então eu vou te interromper. Esse ninguém me tira mais daqui. A nossa geração era muito de ninguém me tira mais daqui. Você acha que essa geração é dessa forma? A de hoje? É. Essa geração é de hoje? Não. A de hoje, não. Antigamente, sim. Antigamente, as coisas... Eu vou falar pela minha geração, porque todos os meninos que estiveram comigo, Ricardinho, Gustavo, Rodrigão, Dante, André Heller, Nascimento, essa galera, todos eles, eles tiveram um potencial gigantesco para jogar voleibol, eles passaram por seleções brasileiras, por seleção brasileira de base, todos eles, o único que não passou foi eu, né? E eles treinavam da mesma forma que eu treinava, eles treinavam do mesmo jeito. E, para a gente, aquilo era como se fosse a sobrevivência, realmente, era o último treino da vida. Todo treino era o último treino da vida, então a gente deixava a nossa vida lá. E o meu primeiro treino, realmente, eu passei mal, vomitei, fui no canto assim, vomitei, tinha um lixinho ali, vomitei ali, voltei, o Bernardo falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, vambora. Mas eu tava branco. Falei, não, eu sonhei. Imagina que eu vou ficar fora no primeiro treino, mas de jeito nenhum. E eu voltei, treinei, e aquilo meio que um pouco mexeu com os caras. Pensa, um menino chegando na seleção brasileira, né, do nada, sem história nenhuma, sem história nenhuma, eles sabiam da minha história, de onde eu tinha vindo, o que eu já tinha passado, e a maioria deles já estava na seleção brasileira. Todos eles tinham uma passagem pelas categorias de base, alguns tinham sido campeões mundiais, né, juvenil, por exemplo, e eu não tinha, eu não tinha, e eu cheguei, e eu acho que naquele treino ali, o conceito dos valores de entrega mudou um pouco pros caras, os caras falaram, eu acho que o caminho é esse aí também. Então, a gente, tava o Maurício, tava o Giovanni, tava o Marcelo Negrão, nessa convocação, Gilção também estavam, e os caras já tinham passado pelo sucesso. Os caras já tinham visto. Os caras já eram campeões olímpicos. E eles não tinham lugar garantido na seleção brasileira. Então, meio que foi um, um acorda pros caras, tipo assim, ó, se vocês não fizerem isso aí também, vocês vão ficar pra trás, a molecada vai engolir vocês. E o seu encontro com o Bernardinho? Foi, então, foi nesse dia, e aí a gente, a gente tinha se encontrado no hotel e tinha ido pra lá, e eu, e eu fui, entrei dentro da van, e eu meio que não tava acreditando que eu tava lá. Não tava, e, e eu coloquei na minha cabeça, que a cada segundo que eu ia estar na seleção, ele ia ser bem aproveitado. Ele ia ser bem aproveitado. Mas isso era a minha vida. A minha vida sempre foi assim. Sempre foi, desde o início, ou você aprendeu isso no esporte? Sempre, não, isso, não, desde o início. No esporte, nessa situação, não me educou, não. Foi na minha vida mesmo, porque eu sempre quis fazer as coisas tudo com muita excelência. Eu não perco tempo, em nada. Quando eu saí de casa hoje, eu falei, eu vou lá e vou falar todas as coisas no meu coração. Eu não vou perder tempo aqui. Não perco. Se eu vou pro centro de treinamento, quem tiver lá que vai treinar comigo, se a pessoa tem um nível bom, se ela tem um nível ruim, ela não vai perder tempo lá comigo. Ela vai dar o melhor dela, que ela pode dar, ela vai dar. E eu levei isso pra seleção em todo momento. Então foram 16 anos. Se você perguntar se eu tenho saudade, não tenho. Eu tenho saudade dos meus amigos. O que a gente faz é como se fosse uma faculdade, uma escola. Sinto muito a falta deles. Mas dos treinos, não. Porque eu vivi o que eu tinha que viver e eu deixei o que tinha que deixar. Entendeu? E hoje, de certa forma, a gente tenta passar, não só na quadra, mas os valores da vida. Os valores da vida. Mostrar pras pessoas que, sem dedicação, sem nada, a gente não consegue fazer nada de bom. Você viveu intensamente, então naquele intenso não dá pra ter saudade daquilo, né? Mas dos amigos, sim. Eu tenho saudade de todos eles, porque foram coisas boas. Por mais que a gente tenha perdido alguns campeonatos, por mais que a gente ficava longe da família, porque o voleibol, não só pra mim, mas pra Val também, deu muita coisa pra gente. A gente é muito grato ao voleibol, mas também tirou muita coisa da gente que ele não vai devolver. O voleibol não vai te devolver. Algumas coisas, eu acho que a gente consegue resgatar depois, alguns vínculos. Mas você lembra dessas perdas com tristeza? Isso te incomoda? Você entendeu isso depois que você parou? Não, hoje não me incomoda, não. Não me incomoda. Hoje não me incomoda pelo fato de eu querer, hoje, sentir tudo que eu posso sentir. eu fiquei muito tempo longe dos meus filhos, até na época que a gente estava em seleção, depois tinha que ir pra Itália. A maioria dos atletas da minha geração jogava na Itália, então a gente tinha que voltar pra Itália. A gente acabava meio que abandonando a família entre aspas, poder ir pra lá. Então, exemplo, todo dia dos pais, o pai deles não estava lá na escola pra homenagem, né? E o filho ficava caçando, cadê meu pai, cadê meu pai? Aí o pai estava rodando o mundo, jogando vôlei. Mas eu entendi o processo, eu entendi o processo, eu não me lamento, não me lamento. Ah, você faria de novo? Faria. Eu faria, porque foi tudo muito entregue, foi com muita entrega, foi com muita alma, foi com muito coração. E quando é feito dessa maneira, não tem arrependimento. E também vocês tiveram dificuldade na época, porque não tinha os meios de comunicação, não tinha o WhatsApp, vídeo, não tinha um vídeo, chamada. A gente comprava um cartão e ligava pro Embratel. Tinha que ligar. Entendeu? E às vezes a gente ligava a sua memória. A comunicação era essa. A comunicação era essa. Exemplo, foto, você tinha que comprar uns rolos de filme de 46. E metade era queimava, quer dizer... Tem um pessoal aí que não está nem entendendo o que a gente está falando, eu vi rolo de filme, mandar revelar o filme. Hoje está tudo muito mais fácil. Hoje está tudo ali. Então a pessoa não vai dar tempo dela sentir saudade, ela vai sentir a distância, mas a saudade ela não vai sentir, que ela pode pegar o celular e fazer uma chamada de vídeo, ela vai estar de frente com a pessoa que ela quer falar. Não dá tempo. Eu acho que isso também faz diferença. Faz. Na geração de hoje e na geração de vocês. Também essa coisa de sentir falta, é tudo muito mais doído, e muito mais entrega. É, mas eu acho que esse combustível ele vinha para a gente de uma forma boa. Com resultado. Eu estou ficando tanto tempo longe da minha mãe e eu não vou perder esse negócio. É. Entendeu? Porque eu tenho que aproveitar isso de alguma forma, né? É eu perder tempo. Eu estou aqui longe da minha mãe e dos meus filhos, só que eu não estou perdendo o meu tempo. Sim. Com certeza, se você não tivesse se dedicado tanto, essas medalhas todas não estariam aqui. Também. Exato. Se a sua entrega fosse mediana, essas medalhas não estariam aqui. Nem de perto. Nem de perto. Mas isso é... Por isso que eu falo, a gente, de certa forma, a TV deixa a gente muito longe das pessoas. As pessoas encontram a gente na rua e falam, não, não é possível. É a Valesca, é o Sérgio. Parece que a gente é intocável e não é isso. Não é. Então, mas é o jeito que a gente vê. Eu brinco com a Valesca porque eu falo que é para a gente, vocês não são humanos porque é uma coisa assim que é o ídolo. Então, mas para mim... Mas aí, quando eu encontro vocês, tem uma telepertão, entendeu? Então, para mim, quando eu vejo essas coisas assim, eu tento mostrar para a pessoa que não é isso. Para, que isso não existe. Eu sei, eu sei, mas é o jeito que a gente vê porque a gente nunca vai imaginar que vai cruzar. A primeira vez que eu vi a Valesca, eu falei, gente, é uma coisa assim que você fala, eu só vejo na televisão e a gente não tem acesso. Então, a Valesca também pensa da mesma maneira, a gente usar isso a nosso favor no sentido de mostrar para a pessoa que, olha, é dessa maneira aqui, sabe? Mas é por isso que a gente está aqui. Até porque hoje as coisas estão muito fáceis, assim. As pessoas hoje, os objetivos de muitas pessoas que eu vejo não é ser uma referência dentro da família. Não é ser. Não. É ser famoso. Ah, sim, com certeza. As pessoas, elas se sentem na obrigação de serem famosas. É. Mas eu acho que tem um outro lado. A minha geração, não, é constituir uma família, é dar orgulho para o pai, dar orgulho para a mãe. Hoje, não, as pessoas... Mandar dinheiro para a mãe, mandar dinheiro para o pai. Exato. Hoje, as pessoas, elas se sentem na obrigação de olhar para ver quantos seguidores elas têm na rede social. E sem conteúdo. E sem conteúdo nenhum. Elas se expõem. Ah, não, vamos fazer uma música. E se essa música for ruim, e se essa música for ruim, a música vai viralizar. Vai. Aí, no outro dia, você não anda mais na rua. É. Não, eu não quero, eu falo, não, esse tipo de... Não, mas agora, na minha defesa e na defesa das pessoas, antes, vocês só iam lá e chegava o jornalista depois do jogo. Hoje, vocês têm a possibilidade de a gente conhecer vocês. Não é porque eu estou aqui com vocês, mas a gente tem a possibilidade de saber da sua história num papo longo, em que você pode falar palavrão, que você pode... Mas eu falo que eu e a Valesca, exemplo, quando a gente ia dar a entrevista, era a mesma situação. Era aqui. Mas não te dava a chance de falar tanto tempo. Mas a gente não falava sobre a gente, a gente falava sobre o jogo. Mas hoje, hoje, tem muitos meninos e muitas meninas que jogam vôlei que não ganharam nada, mas nada, nada de nada, eles têm assessores. É. Aí você, o quê? Como assim? Eles não ganharam um tiebreak. Liga pra eles, fala, fala com o meu assessor. Fala com o meu assessor. Aí você, como assim? Não ganhou um tiebreak. Não sabe a rotação, não sabe as posições do vôleibol, não sabe. Isso é muito ruim. Isso é ruim pra gente que a gente construiu uma história muito bonita. Exato, exato. Só a gente sabe o que a gente sofreu pra estar ali pra, de certa forma, atingir essa geração que tá vindo. Falar assim, ó, vocês têm que jogar vôlei. Mas joga vôlei da maneira correta. Leva o que a gente levou pra dentro da quadra, leva pra vida também. E aí, a gente fica, aí eu fico louco. É o que você falou. E um técnico pode falar hoje? Né? O que ele quer. Vocês têm que jogar vôlei. Eu acho que o técnico gostaria de falar muito, mas hoje ele não pode. Então, hoje ele não pode. É isso que a gente tava falando antes. Hoje não está podendo falar da forma assentuosa, do jeito que era. Hoje existe um código, né? Que não pode. Que, por conta de situações, de estudos, enfim. Eu não concordo muito, que eu sou, eu sou meio old school mesmo, velha escola, não quero saber. Meus filhos, de certa forma, são criados dessa maneira. Não é com o pai rígido. Eu sou um pai muito tranquilo, até. Mas eu acho que algumas coisas, né, a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Bem de olho. Bem de olho, entendeu? Mas hoje eu acho que muito técnico aí tá sofrendo por não poder falar o que realmente quer. Por isso que eu acho que alguns dizem que o Bernardinho é louco, né? Ele é, né? Ele é. Conta alguma história que mostra a personalidade dele muito assim. Não, o Bernardinho, eu falo que... Mas ele é um louco do bem, um doido do bem. Então é um louco do bem, lógico. Ele é um doido do bem. O Bernardo, eu sempre tive uma relação muito boa com o Bernardo. Amamos o Bernardo. Não, o Bernardo... É. O Bernardo é um pai, um amigo, um irmão. Poxa. Eu falo, a Val também, a gente entrou de um jeito na seleção, a gente saiu de outra. A gente é lapidado. Nós fomos lapidados lá dentro por questões de trabalho, disciplina, valores que... Cara, são poucas pessoas que vão te mostrar isso aí. E não vende na rua. Não vende no supermercado. Você chega no supermercado, me dá um quilo de disciplina, ela não vai vender. Ela não vai. Não vai vender. E essas coisas são de graça. Vocês já perceberam que isso é de graça? Ninguém vende. Isso é de graça pra gente. A pessoa aprende se ela quer. E tem muitos que não querem. Então o Bernardo, eu falo que ele é um doido, mas ele é um doido do Bernardo. Não, então conta um. Conta um de vocês. Não, mas tem várias. Do Bernardo tem várias. É, conta uma. Tem... Mas depende qual o sentido que você quer que eu conte. Eu já tive várias brigas com ele. A gente já se divertiu bastante. Tem muita coisa. Não, vamos de briga, né? Não, vamos de briga. Não, é... Briga era quase todo dia. Você enfrentava ele? Não, não enfrentava. É que, do jeito que ele falava, voltava. Não, não. Não, jamais enfrentava o Bernardo. Muito pelo contrário. Mas é, porque é um homem. Homem, eu acredito que homem tem uma relação mais fácil de resolver as coisas do que as mulheres. Eu acredito. Posso estar, se eu estiver enganado. Com certeza. Porque 15 homens... Exemplo, se eu chegar num lugar que tiver 15 homens que eu não conheço, eu vou fazer amizade com os 15 e todo mundo vai se divertir. Mulher. Mulher, eu já não sei se chegar num lugar as 15 mulheres vão fazer as amizades. Claro que não. Então, é... Homem, é muito mais fácil. Você faz uma panelinha aqui, pronto. Homem não leva as coisas pro coração. Mas você discutia? Se ele falasse, você não tá bom hoje, você falava, por que não? Não, ele não falava. Não, ele não falava que a gente tava bom. Era algumas questões de jogo mesmo, no próprio jogo. Mas no treino, a gente não discutia, não. A gente ia e fazia o que tinha que fazer. Ele cobrava. Ele cobrava, vamos, vamos, vamos. E a gente ia, a gente entendia. Mas aquilo que eu falo, homem tem uma visão diferente da situação. Homem consegue absorver e não levar. Acabou ali, ó. Acabou. É, isso é muito legal. Tá tudo certo. Não ficar remoendo. Ah, é. Ele falou que eu não sei o quê. É. É. Manuca. Vamos tomar uma cerveja. A gente acaba tudo certo. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que a mulher tem essa dificuldade, porque ela realmente leva pro coração. E é muito mais... Recistente. Mas, querendo ou não, é muito difícil trabalhar com pessoas. É difícil. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa... Com mulheres é pior. Exato. Mas todos os técnicos falam, né? Sim. Todos os técnicos falam. Mas o Bernardo é doido, mas ele não fica longe das mulheres, né? Ele fala, 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 mas ele sempre tá treinando no time feminino. Não, mas também... Acho que ele gosta de uma confusão. Só pode. Mas também, gente, olha aqui. No cérebro masculino, masculino e feminino, a nossa área emocional é oito vezes maior do que a de vocês. Então, a gente tem que ser diferente. Que bom pra gente não ter essas oito... Pra mim, tá excelente. Você viu que agora tá tudo justificado? Tudo justificou. Oito vezes maior. Oito vezes... A do sexo de vocês é duas vezes e meia maior. Não, mas pra gente tá ótimo. A gente ficou também alguma coisa. Pra gente... A gente ficou alguma coisa também. Mas pra gente tá ótimo. Eu digo tá ótimo. Tá bom, né? Tá bom, não precisa mais. Não precisa de confusão. Tá bom, tá muito bom. Ô, Serginho, quando... Nos anos 2000 que vocês começaram a ganhar absolutamente tudo, ver o Bernardo comandando a equipe e mudando estratégias durante a preparação era muito interessante. E eu acho que ele soube mexer com vocês muito com... Atirar vocês das zonas de conforto. Porque como fazer um time que já... Que ganhava tudo continuar ganhando. Quais eram as estratégias dele? Algumas eu sei. Mudava o treino. É. Quais eram essas estratégias? Na realidade, eu acho que foram... A gente tinha que provar que realmente nós éramos bons coletivamente. Eu acho que isso mexia muito com o time. A gente ganhou em 2001, né? A Liga Mundial. Porque o Brasil tinha ganhado em 93 só. Depois não tinha ganhado mais. Ficou de 93 a 2001. Nossa. Sem um título de expressão. E aí nós ganhamos em 2001. A Liga Mundial. Aí voltamos pro Brasil e tal. Aí tinha o Mundial em 2002. Será que o Brasil vai ganhar o Campeonato Mundial? Porque o Brasil nunca tinha ganhado o Campeonato Mundial. A gente foi pra Argentina. Ganhamos também. Aí, em 2003, será que eles vão voltar a ganhar a Liga Mundial? A gente foi e ganhou de novo. Aí, em 2004, porque a gente vinha num ciclo muito bom. Aí, em 2004, até a Olimpíada. E agora é a confirmação se esses caras são os caras mesmo. Só que foi um atropelo. O que a gente fez em Atenas, a gente marcava no relógio, ó, vai ser 40 minutos. Ia lá e... Rápido. E voltava pra Vila Olímpica. Qual que é de Atenas aqui? A de Atenas tá bem noizinho. Mas é ouro, meu. E aí a gente... Então, a gente confirmou em um ciclo, só que assim, conforme a gente ia ganhando, o Bernardo, ele ia, de certa forma, falando assim, ah, não sei se vocês são tudo isso aí mesmo. Mas coletivamente, né? Coletivamente, porque o vôleibol, ninguém ganha sozinho. Não ganha. Não ganha. Então, um precisava do outro. Eu precisava do Giba, o Giba precisava de mim, o Ricardo precisava de mim, eu precisava do Ricardo, o Maurício e assim. E tem um... E tem uma parte bem legal dessa geração, que tinha o Maurício e o Giovanni. Eram os caras. E o Giovanni ligou pro Bernardo, né? Porque até então ele não sabia se o Bernardo ia convocar ele ou não. E aí ele perguntou pro Bernardo, quais seriam os planos do Bernardo pra ele. Aí o Bernardo voltou com a mesma pergunta. Quais são os seus planos pra você? Uau. Quais são os seus planos pra você? O Bernardo perguntou pra ele. E aí ele falou pro Bernardo, ele falou assim, eu vou ser o melhor reserva que você vai ter. Ah, quem é? Giovanni. Você vai falar, o Giovanni falar isso, cara? Giovanni. Cara, o Giovanni Gavi, o Didio do vôlei. Como é que ele... Um muso, né? É, não. O cara era tudo. O cara ganhou em 92. O cara era um monstro atacando, treinando, fisicamente muito forte. Né? E aí ele falou assim, Bernardo, eu vou ser o melhor reserva que você vai ter nessa seleção. E ele era o melhor reserva que a gente tinha. Mas não é o melhor reserva que ele ia jogar. Ele fazia tudo. Se precisasse pegar a bola, ele pegava a bola. Ah, isso é muito legal. É isso, o comprometimento. E isso aí, pra mim, eu falava, não, não é possível. Eu falei, eu não posso dar menos que 100%. O cara já ganhou tudo, o cara tá... E eu me espelhei muito nisso. E quando ele entrava, porque a gente não tinha um titular, a gente tinha um time A, considerado A, tinha um time B, considerado B, porém, quando um não tava bom, entrava o outro e o negócio não caía de rendimento. E quando o Giovani entrava, tanto é que o campeonato mundial, a inversão foi, entrou o Giovani, também, eu não lembro se foi no lugar do Dante, eu não lembro quem foi, e ele foi pro saque. Quem fez o último ponto da final? o Giovani. Porque o Bernardo falou que ele ficou treinando o movimento, né? Ele ficou um dia antes no treino anterior, a final, ele ficou treinando no saque lá, e ele mesmo falava, amanhã eu vou fazer o ponto final do campeonato mundial no saque. E eu assim, esse cara tá maluco. E aí, teve a situação e ele foi pro saque, eu nem lembro, eu sei que... Ele foi pro saque, eu nem lembrei do dia anterior que ele tinha treinado, eu nem lembrei. O Bernardo falou que ficou sabendo dessa história. É, não, ele treinou, foi, foi. E aí, o Giovani foi pro saque, eu não sei se a bola pegou errada na mão dele, eu não sei se a bola foi nada. Não fala isso, ele se preparou pra isso, aquela meia, mas não, ele se preparou, isso realmente, ele se preparou, mas assim, eu não ia me preparar nunca pra bater na bola errado, né? Você se prepara pra fazer a coisa certa, mas não pra bater errado na bola, a bola ir pra linha. Você acha que, exatamente, você não vai naquele saque mirar a linha pra fazer um ex. E foi coisa de louco isso aí. E aí, até 2004... Na hora você lembrou, depois que ele fez o outro. e ele foi importante também na final, nas finais lá em Atenas também, ele mobilizava o grupo, ele colocava uma lousa lá e escrevia alguma coisa, ele pedia pra alguém escrever alguma coisa embaixo, a gente ia escrevendo. Era um bando de doido num sentido muito legal, porque cada hora alguém tinha um tipo de liderança ali dentro. Cada hora, o Naubert também tinha vindo de contusão no ombro, mas essa história do Giovani, poucas pessoas sabem quando o cara falou assim, não, você é o melhor reserva que você vai ter. O melhor reserva. E eu vou incomodar os titulares. E ele incomodava. Então, os caras tinham que ralar. Porque se ele não ralasse, o Giovani tava aqui, ó. O Giovani tava pronto pra entrar. Essa história é maravilhosa. Essas referências, elas são muito importantes e eu acho que a gente não vê isso nessa nova geração. O sacrifício pela equipe. você se sacrificar como jogador, porque foi isso que ele fez. Exato. Eu sou o campeão olímpico e eu vou pro banco, sim, pra ajudar essa nova geração a ser campeão de novo. Então, é muito bonito. Eu me emociono sempre quando eu falo dessas gerações, porque, assim, é uma coisa, é uma coisa de amor mesmo pela seleção, de vestir a camisa, de defender o Brasil. É muito bacana. Serginho, você é líbero, uma função que não faz ponto. Como que era pra você lidar com isso? E você, muitas vezes, em várias situações, não era o jogador principal. Óbvio que a gente sabe, quem conhece do vôlei sabe da sua função, da sua importância, mas você sabe que a posição do líbero não era visto como o jogador que pontuava mais, que se destacava mais, porque você não faz ponto. Como que você lidava com essa percepção? Eu acho que... Eu tô falando da visão das pessoas leigas que estão assistindo, que dão muito mais, eu acho que, mais visibilidade pras pessoas que colocam a bola no chão. Nós que jogamos sabemos que a orquestra tem que funcionar e que sem seu passe na mão e sem a sua defesa a coisa não funciona. Ah, eu... Quando surgiu a posição de líbero, temporada 97, 98, eu fui fazer o teste em São Caetano pra fazer posição de líbero lá, tal passei, e comecei a jogar, mas eu comecei a jogar da mesma forma que eu trabalhava. Então, eu falava, não, isso aqui é meu, vou trabalhar, vou trabalhar, então eu vou treinar, vou treinar, vou jogar, porque era a chance da minha vida. Quando eu fui pra seleção, eu, de alguma forma, eu falei assim, eu vou fazer com que essa posição jogando não seja limitada. a gente não pode ser limitado de forma alguma em nada que a gente faça. A gente não pode ter a limitação, ó, você faz isso muito bem e você se estacionar ali e você não passar daquilo. Eu acho que a gente tem que passar. Passar. E eu lembro que eu começava a jogar e eu falava assim, não, mas eu não posso, eu não vou ficar só passando e defendendo por nada. Eu vou dar um jeito de fazer outras coisas. Aí eu organizava, aí tinha que levantar, eu levantava, aí eu virava um técnico na quadra. E isso foi eu acho que essa semente foi plantada e foi de certa forma contaminando os outros livros. Os outros livros viam jogando e falavam assim, meu, vou ter que levantar também. Aí eu falava, é isso aí. Porque e naquela época você falava assim, pô, o cara tá com a camisa diferente. Já tá errado. Pô, o cara tá ali só pra passar e defender e ainda erra? Mas qual o problema? O atacante tá na pataca e ele erra também? O cara vai pro saque. Ele tem que acertar o saque. Se ele errar é um erro também. Então o erro é um ponto, não vale dois, três pontos. E aí começamos a mostrar alguns outros livros da minha época. A gente, de certa forma, começou a mostrar que realmente essa função era importantíssima dentro do sistema do voleibol. Um livro equilibrado que fazia de tudo, não só passasse e defendesse. e de certa forma eu fui criando um estilo de jogo, mas também moldado pelo Bernardo também, na seleção brasileira. Então tipo, quando o Ricardinho e o Maurício defendiam, eu já saía correndo pra eu levantar essa bola. Eu não esperava ninguém e quando alguém entrava na minha frente eu xingava. Eu falava, não, eu que tenho que levantar essa bola que eu preciso de você atacando. E as coisas foram acontecendo. Quando eu fui ver a maioria dos livros eu só queria jogar com a camisa número 10, que era a minha camisa. Hoje no mundo inteiro eu vejo todos os livros jogando com a camisa número 10. Teve um ano que eu joguei em Piatienza e aí eu fui jogar contra, a gente foi jogar contra a equipe de Perúdia em Piatienza. Aí o líbero de Perúdia atravessou a quadra e veio na minha direção. Falei, caramba, o que esse cara quer? Ele vem vindo, vem vindo. Aí ele falou, Sérgio, eu falei, ele falou assim, eu posso fazer um aquecimento com você? Eu, o que? Do outro time? Do outro time. Eu falei, como assim? Ele falou, meu sonho é aquecer com você. Eu falei, o que? Ele falou, meu sonho é aquecer com você. E eu, o que eu falo pra ele? Eu falei, vamos, pegamos a bola e ficou nós dois. Vocês aqueceram juntos? Aquecemos juntos. Eu nunca vi isso. Eu também não. É a primeira vez que eu fico sabendo, E o time inteiro não achou exclusivo? E é o meu time do lado, ele que era do outro time, ele veio pra nossa parte e começamos ali, toque, toque, manchete, e aí começou o ataque e defesa. O ataque e defesa que a gente faz é um ataque, outro defende, né? Como se fosse uma situação de jogo. Esse cara começou a atacar tanta paulada em cima de mim que ele falou, eu quero ver se esse cara... Quero ver se ele defende mesmo. Ele começou a atacar cada... Era estratégico. Cada canudo que ele dava e eu, meu Deus do céu, esse cara tá me testando. E no final das contas, os dois saiu do aquecimento, os dois mortos. Porque eu falei, não, ele tá atacando, eu vou defender mal também, eu vou dar nele. E ele defendia ele, e aí que acabou, ele me deu um abraço, ele falou assim, meio obrigado. Aí ele foi pro jogo, aí a gente foi jogar contra. Gente, mas eu nunca ouvi falar disso, isso é uma história inédita. Aí jogamos, aí a gente ganhou, aí depois ele veio... Quem ganhou? Aí nós ganhamos. Contra o Perugia. Perugia. Perugia, né? Na época. Ah, era o seu time. Era o meu time do Itália. E aí, aí ele pediu minha camisa, aí eu dei a camisa pra ele, porque lá na Itália, você meio que comprava a camisa, né? Então, tipo, ele te dava a camisa. No meu time era assim, você dava a camisa. Se você quisesse dar a sua camisa pra alguém, você dava, mas depois pra você jogar, você tinha que comprar a outra. Não tô acreditando. Não, mas eu comprava, eu nem ligava. Gente, quanta história que eu nunca ouvi falar disso também, não. Você pagava a sua camisa? Aí eu comprava, porque... Você conhece pra homem só. É, porque quando eu comecei a jogar na Itália, apareceu uns 50 primos que eu não conhecia, então eu tinha que presentear. Ah, então eu entendi agora o que ele tinha que comprar. Porque eu dava muita camisa. Ah, então. E eu não ia negar a camisa pra ninguém. Agora vamos começar a cobrar, né? Aí ele pegou... Agora eu entendi. Aí ele pediu a camisa, eu dei, e essa foi uma história bem engraçada, porque jamais na minha vida eu achei que aconteceu... Antes do jogo. Antes do jogo. Agora me conta, como foi ganhar o melhor jogador do mundo em 2009, tendo todas as estrelas? E eu não sabia, desculpa a ignorância pessoal, que o Líbero não ganhava... Até eu, nem eu sabia que poderia ganhar. Eu tenho esse troféu lá em casa, eu passo por ele todo dia. Você olha pra ele e o quê? Não, eu fico perguntando, o que você tá fazendo aí? O que você falou num podcast? Eu ouvi você falando, chupa a Giba. Não, é que o Giba é um dos... É um cara espetacular. É um irmão, é um amigo que eu fiz no voleibol, a gente se fala quase todo dia. E aí teve uma vez que eu tava lá em casa, e aí eu passei pelo troféu assim, tá lá, né? Aquelas coisas, né, Val? Eu passei, e falei, caramba, o que esse troféu tá fazendo? Falei, ah, peraí. Peguei o telefone e chamei o Giba. Aí ele atendeu. Aí eu peguei o telefone e falei, chupa, trouxa, tá aqui. Aí ele falou assim, pra mim, eu tenho mais um set desse. Mas eu tenho muito que agradecer também, porque é um irmão que eu tenho. É um irmãozão que eu tenho. É um cara que, pra mim, o melhor que eu vi jogar. só quem viu de perto, quem conviveu com o Gilberto, as pessoas que são apaixonadas por vôleibol, que viu o Gilberto jogar, sabe do que a gente tá falando. Não era só a manchete, não era só o toque, não era só o ataque. Tinha mais coisa que ele fez. Tinha uma magia. Tinha uma magia. Tinha. Tinha. Então, agora, eu te pergunto, quando o Bernardo te tirou, tá, e te colocou, colocou outro livro, o que você acha que faltou nesse livro? Talvez a sua garra. Não, não faltou nada. Eu acho que foram uma parte, não posso dizer que a mídia do vôleibol, mas as pessoas foram muito maldosas em fazer comparação. A gente não compara ninguém com ninguém. E os meninos sentiram um pouco a pressão. E os meninos que estavam lá, que estavam, eram bons líberos. Realmente bons líberos. Ganhavam Superliga, os meninos eram bons. Só que, o povo, o público do vôlei, que até então, os entendedores de vôleibol, começaram a fazer comparação. E não compara ninguém com ninguém. Não é pra comparar os líberos com o Serginho, não é pra comparar o levantador com o Ricardinho. Não se compara. É que pressão muda a pessoa. Mas aí é que tá. Você acha que você tinha mais controle sobre as suas emoções? Eu sempre tive, mas esses meninos, eles tinham esse controle. Mas essa pressão, porque todos eles esperavam que eles fossem jogar da mesma forma que eu jogava. Não é, cada um tem sua qualidade. O que você fazia pra entrar num jogo antes? Você tinha alguma... Meditava? Não acho que você meditava, mas o que você fazia? Eu tô falando isso por causa que no EFT, que você tá vendo os nossos bonequinhos lá, a gente vê muitos dos atletas, em 2016, teve atleta entrando na... Velocista entrando na quadra, fazendo EFT. Então, os atletas no mundo estão começando a fazer EFT. Os profissionais. Os que não são profissionais, fazem direto. Mas eu tô dizendo que tá sendo colocada uma técnica, no caso, o EFT ou qualquer outra, pra que você tenha... Porque você não é só físico, técnica. Você tem um mental que pode te atrapalhar muito. O que é que você fazia pra controlar o seu mental? Na realidade, na hora que eu entrava, era a hora que eu ia me divertir. Eu. Eu ia pra me divertir. Porque eu me preparava demais. Eu me preparava demais. Não teve um jogo que eu joguei que eu não tava preparado. Eu podia perder. Mas eu tava preparado. Eu tava preparado até pra derrota. Tanto é que a gente perdeu uma Olimpíada com dois match points pra Rússia. Londres. Ai, fiquei arrepiada agora. Perdi. Ai. Jogando bem. A minha doeu. A gente tava ganhando de dois a um. A gente teve dois match points pra fechar com a medalha de ouro na mão. E ela foi embora. Eu fiquei um mês sem sair de casa de vergonha. Vergonha? Vergonha. Porque eu tinha perdido. Ah, fala sério. Mas eu tinha me preparado. Mas, eu vou te falar. Hoje, se me colocar pra jogar qualquer coisa, eu não quero resgatar isso, entendeu? Eu não gosto de resgatar esse espírito porque a gente não sabe competir. Que engraçado, né? A gente não sabe competir. A gente não sabe competir. Se alguém falasse, olha, agora é um campeonato de futebol e de... A gente vai sair na porrada. A gente não sabe competir. Vai dar tudo. A gente é ruim de espírito. O atleta, ele é ruim de espírito. Na hora, eu vou fazer de tudo pra ganhar de você. Eu vou fazer nem que o meu olhar arranque seu olho. E na vida, isso funciona pra outras áreas? Ah, funciona. Ah, então isso é muito legal. Ah, funciona. Funciona e muito porque eu tenho um... eu tenho um irmão que tem uma doença que é autoimune e... E ele... É a quinta cirurgia que ele faz. Inclusive, ele tá internado. E eu acho que ele só não foi embora porque ele acredita nas coisas que eu falo pra ele também. Ele já tinha ido embora. E a penúltima vez que ele se internou, ele me abraçou, ele olhou pra minha cara e falou assim, eu acho que eu não volto mais. Falei, você volta. Peguei no braço dele, apertei o braço e falei, você vai voltar. Falei, você não vai. Falei, você volta. E aí ele operou de novo. Ele tá internado, eu acredito que ele deve sair amanhã ou terça-feira ou quarta-feira. E essas coisas a gente leva pra vida. Se eu demonstro fraqueza pro meu irmão, ele tinha ido. É. Ele tinha ido. Porque ele ia ficar fraque. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele... que ele me contou uma história que a irmã dele tava com câncer. E os médicos chamam ele e falaram, nossa, sua irmã tem três meses de vida. E aí eu mandei e perguntou pra ele, o que o médico falou? O que o médico te falou? E ele sabia, ele falou, eu vou mentir pra minha irmã. Você tá bem. Você tá bem, tá tudo certo, você não tem mais câncer, nada. essa mulher viveu há mais dez anos. Certeza. Sabe o que o Serginho fala dessa preparação? Que eu acho que é o que dá coragem pra gente na hora do jogo. Porque, eu falo mesmo, o treino tem que ser mais difícil mesmo, mais duro, pra que quando você chega na quadra, você esteja preparado. não tem essa coisa de não sei se dá, se não dá, se eu vou acertar, se eu não vou errar. A insegurança não pode vir de forma alguma. Ela não vem se você se preparou bem. Não vem. Então, vocês sofreram no treino. Demais. Muito. Demais. E o que você acha que tá faltando, o que falta na seleção pra ganhar 2024? Seleção Brasileira de Vôlei pra ganhar? Olha, eu acho que hoje, tecnicamente falando, tem muitas seleções que estão à frente da nossa seleção brasileira. Tá um passo à frente. Mas eu acho que a seleção também tá no bolo. Tudo pode acontecer. Tanto na masculina quanto na feminina. É obviamente que os trabalhos hoje, eu não sei como é que é, né, da época que eu tava, como eles treinam dessa maneira, como eles treinam agora. Você acompanha um pouco? Eu gosto, eu assisto. Eu confesso que eu assisto, porque a gente torce. Querendo ou não, sabe aquele, você teve tantos anos ali, você fica torcendo. Me parece que você tá sempre muito envolvido, assim, eu tenho essa percepção. Não, 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 diretamente com a seleção, hoje não. Mas sempre falo com os meninos, sempre falo muito com o Bruno, e assim, mas as outras seleções também, o alto nível, ele é muito igual. O alto nível. Em tudo que a gente faz, o alto nível é tudo com excelência. Então, como a seleção brasileira treina bastante, a seleção polonesa treina igual. Os americanos também treinam, italiano, os caras treinam pra caramba. e é detalhe. Então, hoje não tem uma fórmula, vai treinar, vai treinar, vai treinar, e chegar e juntar um bando de doido e falar assim, vamos pegar o que é nosso e ir pra cima. Obviamente que as outras seleções também treinam, né? mas aquilo que eu falo, a minha geração é, os caras tinham parafusamentos, a forma que a gente fazia. A feminina também tinha parafusamentos, do jeito que vocês treinavam? eu acho que não. Eu acho que a gente, depois de 2004, foi muito dolorido ali em Atenas, vocês lembram, você lembra muito bem disso. Depois que a gente perdeu, a gente teve que ressurgir mesmo, assim, porque as amarelonas, né? Chegavam, eu acho que foi um combustível a mais de provar para as pessoas que desacreditaram das meninas, chegar e falar assim, olha, não, não, a gente tem nosso valor, por mais que nesse momento a gente não passou, porque 2004, realmente foi um fantasma para a seleção feminina, e doeu na gente, a gente estava lá, a gente estava assistindo, a gente parou o treino para torcer, nós paramos, e essas meninas, como se fossem irmãs da gente, a gente estava ali com elas, e aí a gente chegou na vila, e a gente vê as meninas arrasadas, como se tivesse perdido um parente, um ente querido, e ainda não, não, e para a gente olhou, e a gente, de certa forma olhou e falou assim, a gente não quer isso, para a gente também não, né? Mas só que as meninas conseguiram sair de um buraco, mas de um buraco, sair do buraco é mais difícil, né? de um buraco mais fundo, que eu tenho certeza que essas meninas, elas perderam na bola, perderam na bola, acontece, mas a forma que foi, e a forma que crucificaram essa geração, é que a maldade, acho que aí foi maldade. É que na hora do, né, na hora do vamos ver, as mulheres não conseguem performar, tem, o mental não vai, então nós fomos até, taxadas, colocadas em questão, a nossa, a nossa, o feminino foi colocado em questão, nesse momento. Gente. Então foi realmente muito profundo assim. Ah, elas, então eles, eles de certa forma, eles colocaram mais de que, tipo assim, a seleção brasileira sentiu, não porque perdeu, perder faz parte do processo, normal, normal, você vai chegar aqui um dia, vai fazer um podcast, você não vai estar bem, mas você vai fazer, mas você sabe que você não entregou o que você tinha que entregar, mas você fez. O resultado não veio, beleza, mas colocaram que, tipo assim, o resultado não veio porque elas sentiram o jogo e não foi isso. Elas perderam porque perderam, perderam, tiveram a chance, tiveram, não fizeram, pagaram o preço muito caro, eu acho que pagaram muito mais do que deveria pagar. E pra sair disso aí, pra provar, olha, a gente não é dessa maneira. Foi, foi duro, foi duro. Eu e Fofa, nós sabemos disso. Sim, Fofão é... Fofão é irmã. Agora, vamos falar de rivalidade. Aqui desse lado, era Cuba, né, do feminino. E quem que era o rival de vocês? Eu acho que era o mundo inteiro. A gente atropelava todo mundo. A gente não tinha, a gente... Não teve num momento, em alguma Olimpíada. Não é que não dava pra eles. Não tinha. Mas teve a Itália ali, em 2004. Não, mas não dava. A Itália era tudo antes disso. Antes de 2001, né? Exato. Depois de 2001. E Rússia. E Rússia. Mas era isso. Não, mas mesmo assim, eles eram, tipo assim, pontual. Eles não tinham a sequência. Entendeu? Então, e por isso que eu falo pra você, olha, não tem um igual que era a seleção feminina com Cuba. é homem. Será que é isso também? Não, não é. Sabe por quê? A seleção brasileira, essa geração, até antes da Val, tinha uma dificuldade com Cuba gigantesca, porque Cuba tinha uma geração maravilhosa. Mireia, Regla Bel, Carvajal, Regla Torres, eram um fenômeno essas mulheres. Todas elas, como é que tinha... Se pegasse um time masculino, não ganhava delas. Mas elas eram provocativas. Mas é sangue lá, beleza, nós também somos. Fazia parte do show delas. Fazia parte do show delas. Mas realmente, essa geração de Cuba, assim, eu não queria ter enfrentado, porque eu ia ter problemas. Agora, a nossa geração, a do masculino, então a gente passou o carro em todo mundo, e não foi uma vez só não, foram várias vezes. Vocês provocavam alguém? Não. Mas a gente gostava de uma briga, mas não provocavam. Estão sendo bem honestos. Ô, Serginho, você acha que pode acontecer uma outra geração como essa? Dificilmente, né, Val? Porque foram muitos títulos, né? Foram quatro finais olímpicas que a gente teve. É muito difícil. Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. várias gerações para acontecer de novo. É, é. Então, quando eu falo que, assim, o mundo era contra a gente, porque realmente era o mundo contra o Brasil. Porque, a gente jogou, foi em 2004, aí em 2005, a gente vai, ganha a Liga Mundial de novo, a gente ganhou o Mundial em 2006, aí em 2007, vai, ganha, aí quando vai em 2008, a gente perdeu só a Olimpíada de 2008. Mas a gente tinha ganhado as outras coisas. Mas estava no pódio sempre. Mas estava lá. Aí em 2009, a gente vai e ganha a Liga Mundial de novo. Aí em 2010, ganha o Campeonato Mundial de novo. Em 2011, ganha a Liga Mundial de novo. Aí em 2012, está na final, perdeu ali, para a Rússia, porque a Rússia até então não tinha feito nada. Aí fez o jogo da vida que nunca mais vai fazer esse jogo. E o posto, o meio, que foi para o posto. É, o Muzesk. É, o Muzesk, o jogador lá foi para... Ele jogou só aquele jogo. Eu não vi mais falar. Então foi pontual. Por isso que eu falo que não tem uma sequência. Agora a geração da Val e até a anterior a geração da Val sofreu realmente. Sofreu. Era ganhar, perdi, ganhava, perdi, 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 perdi. E ganhava de Cuba. E aquela briga, e briga, e briga. E era bonito para a gente que estava assistindo. Marcia Fu, Ana Flávia, Fernanda Venturi, Virna. Ana Moussa. Ana Moussa, Irida. Você falava, caramba, essas mulheres vão ganhar e você torcia. E era guerra. E era guerra. Era guerra. Guerra total, gente. Era guerra mesmo. Mas era com a seleção de Cuba. Se ela jogasse com a Rússia, ninguém ia dar importância. Por mais que era um jogo pegado também, mas ninguém ia dar importância. Mas com Cuba o negócio desandava. Mas era... É que era muito tranquila. Não, mas aí depois a Val acho que já teve uma certa... Eu acho que... Eu posso estar enganando, mas já teve uma certa facilidade mais com Cuba depois... Depois de 99, quando a gente ganhou o pano americano. Você aceita provocação mais? Não, eu sempre fui muito tranquila. É. Eu não ia jogar pra jogar, não. Eu pulava no pescoço. Eu pulava no pescoço. O que é que você falou aí? A mineira tá tudo bem, só. Imagina, alguém tem que colocar o poder na casa. Imagina. Eu não ia conseguir. Porque o sangue quente lá tinha, né? Vamos falar de 2016 na sua volta pra Olimpíada. Vocês não começaram bem a Olimpíada. Não. Imagina, em 2015 a gente já não tava bem. A gente veio de alguns resultados negativos em 2015. É. Mas dentro da Olimpíada a corda quase enforcou vocês. Eu queria saber como que você naquele momento conseguiu... Eu acho que você, claro, com todos os ensinamentos das outras derrotas, tinha uma bagagem gigante pra transformar aquele momento em positivo. O que que você acha que foi mais importante? Você teve uma liderança gigantesca naquele... Dentro da Olimpíada de 2016. O que que você acha que foi mais importante? O que que você resgatou das outras derrotas, dos outros ensinamentos? O que que você levou pra aquele momento crucial ali? O Val, foram muitas coisas. Primeiro, a gente a gente entrou na Olimpíada desacreditado por boa parte das pessoas. Tinha pressão de 15 mil pessoas todo jogo às 11 da noite com transmissão ao vivo. Ah, o vôlei vai ganhar? Né? Ah não, vamos assistir o vôlei depois da novela porque o vôlei vai ganhar. Esse tal do vôlei vai ganhar é o problema. Mas, eu acho que foi um misto de muitas coisas. A gente tinha perdido a Liga Mundial em 2015, a gente caiu no Grupo da Morte, teoricamente falando, no grupo mais forte. Eu acho que isso fortaleceu pra gente também. A gente acabou perdendo dois jogos e a gente tinha que fazer um jogo contra a França de vida ou morte. Se a gente ganhasse, a gente passava. Se a gente perdesse, a gente terminaria a Olimpíada em nono. Pensa você jogar a Olimpíada no Rio de Janeiro e você terminar essa Olimpíada em nono. Eu não ia estar aqui hoje. Nunca. Eu ia ser impossível. Mas, no nosso entendimento, o nosso grupo foi muito forte. Só que o nosso grupo já estava calejado a viver essas situações. Esses meninos estavam calejados. Bruninho, Lucão, Wallace. Nas derrotas das duas Olimpíadas anteriores. Já estavam calejados. Entendeu? Porque o Wallace estava em Londres, o Lucão estava em Londres, o Bruninho estava em Londres. Ele sabe o quanto foi amargo aquela derrota da gente perder pra Rússia. E eu estava também. E eu estava também. E aí, teve essa pressão. Eu acho que a torcida foi um ponto extraordinário de pressão em cima do adversário. Não foi fácil pra eles. E a gente jogou como time. A gente jogou o necessário quando foi realmente necessário. E eu posso falar que cada um deu sua contribuição. Eu dei minha contribuição. O Bernardo deu a dele. O Wallace deu a dele. Pra mim, o melhor jogador da Olimpíada 2016 foi o Wallace. O Bruninho deu a sua contribuição, a sua liderança, tudo, de jogar, de ir, brigar, brigar, vamos brigar, fazer o negócio acontecer. Então, a gente não ganhou por um certo... Tipo assim, ah, não, ganhou porque o Bernadinho conduziu muito bem. Também. Mas foi um geral de tudo. A gente fez tudo muito bem. Tudo muito bem. Mas aquilo, a gente passou por dificuldade dentro da Olimpíada. Dentro do grupo. O nosso grupo era muito forte. Entendeu? Aí depois a gente fez os cruzamentos, né? A seleção feminina já tinha caído num grupo fraco. Saiu num grupo fraco. A China tava do outro lado, a China teve dificuldade, se classificou em quarta. A seleção brasileira feminina foi e classificou em primeira sem dificuldade. E aí cruzou China e Brasil, primeira dificuldade, o negócio não foi. E aí a seleção foi desclassificada. O nosso, já antes, na chave, a gente já saiu perdendo o primeiro jogo, já perdemos o sete pro México. O Nego falou, não é possível não perder pro México. Nada contra o México, mas perdeu o sete pro México. Aí depois perdemos pro Canadá. Aí depois perdemos pra Itália. Aí depois falamos, meu, e agora? Perdemos dois jogos, mas assim, um sete que a gente não pode perder pro México. Nada contra. Mas a seleção brasileira não poderia perder um sete ainda. Mas, gente, estamos na Olimpíada, estreia, já perdendo de 1 a 0 pro México. Qual a história do México? Primeiro sete ainda. É, o primeiro sete. Então a gente já foi, a gente já foi, nossa, não é possível que é a Olimpíada e aconteceu, as coisas aconteceram da melhor forma. Foi tudo muito difícil. Então por isso que eu acho que ela tem um significado muito especial. Cadê ela aqui? Essa aqui. Gente. Eu acho que ela tem um significado especial. Teve um choro ali no pódio, não teve? Teve. Choro de quê? Missão cumprida, Val. Nossa, eu lembro quando eu cheguei na seleção brasileira pra pra estar se preparando pra essa Olimpíada e eu falei, ah, é a é o último respiro como atleta, sabe? Você fala assim, ó, você sabe do que eu tô falando. Eu sei. Você sabe do que eu tô falando. Sabe o último respiro? Você fala, ó, esse é o último da vida. Ai, gente, para que eu vou chorar aqui. Nossa. Mas foi do Rio foi isso. Não, e reverter toda aquela situação adversa e ganhar e aí dar o título também pros meninos que bateram na trave. Você já tinha sido campeão olímpico? Eu já tinha sido. E eles não. Então, dar essa medalha a eles foi, a história foi muito bonita. Foi. E dentro do Rio de Janeiro ainda Nossa. Teve uma reunião depois dessa derrota antes desse jogo da França? Teve. Eu sei que teve. Eu queria que você contasse pra gente dessa reunião. essa reunião foi? Que foi linda. Eu, eu, eu contei essa história pra Margarete e eu chorei com ela porque é lindo. Eu acho que você trouxe um momento, um momento seu pra reavivar, reavivar, assim, a seleção e foi, e é, é uma história muito bonita. Eu acho que você tocou no ponto, conta e tal. Ai. Ah, foi, era um jogo que a gente tinha contra a França. O Bernardo tinha marcado uma reunião pra falar de, de jogo, de estratégia, que a gente sempre sabe que é. E aí acabou a reunião e eu pedi pra falar. E aí eu comecei a falar e, eu me diria se eu não é os meninos. E eu peguei e falei assim, galera, eu queria, queria falar uma coisa e, tô muito angustiado. e eu tava. Tava, meu coração tava na boca. E, amanhã a gente vai ter um jogo. Amanhã a gente tem um jogo importante. E querendo ou não, esse jogo é de vida ou morte. É de vida ou morte. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. Se alguém quiser responder, responda. Se ninguém quiser responder também, não tem problema não. Eu queria saber se alguém de vocês aqui já viu alguém na UTI. Aí todos ficavam me olhando, né? Eu falei, meu filho Matheus ficou 11 dias na UTI quando nasceu. Entre a vida e a morte. E hoje eu tô assim. Eu sou o mais velho do time. Eu tô pra morrer. Se amanhã a gente perder esse jogo, eu vou morrer pro esporte. Esportivamente falando, eu tô morto. Eu tô respirando por aparelho. E eu quero pedir pra vocês não deixarem eu morrer amanhã. não me deixa morrer amanhã, não. E aí eu comecei a chorar. Todos eles levantaram. E me abraçaram e todos falaram assim, ó, amanhã você não morre. A gente se abraçou e a gente foi pro jogo da França. Não tinha como perder. Não tinha como perder. Como que a gente continua depois disso? A gente borra, Serginho, aqui. É muito bonito. É muito bonito. a forma que você usou pra resgatar. Mas eu falei pra eles, eu falei, olha, eu não tenho outra chance. Se perder amanhã, eu vou morrer. Eu já tenho 41 anos. Vocês têm 22, vocês têm 25 anos. Vocês vão ter outra chance. Eu não vou ter outra chance. Se acabar amanhã, pra mim, acabou. vocês vão ter outro ciclo olímpico. É normal. Eu só não quero morrer amanhã. Todos eles vieram pra servir. Que legal. Como é que perde? Não perde. Depois disso, gente. Até eu ia lá pra quadra. Você atinge o psicológico, não só a técnica, mas você atinge o psicológico deles. Porque é um comprometimento com você. É além do jogo. É um comprometimento que eles tinham com você. Eu sou, Val, eu sou grato demais a esses meninos. Porque eu não tinha voltado pra seleção porque minha manchete era mais bonita. Porque meu toque era mais bonito. Porque meu peixinho era lindo. Até porque não era. Mas eu voltei pra seleção pra liderar. Pelo exemplo. Eu tinha que ser exemplo do começo ao fim. Do começo ao fim. Então, se alguém desse um peixinho no chão, eu já tava com o rodo pra secar. E o único que não tinha que estar com o rodo na mão lá era eu. Mesmo cooperação com os quatro picos. Eu tava lá pra liderar pelo exemplo. Eu tinha que ser o exemplo daqueles caras. Eu tinha que ser. E os caras jogaram por mim. Os caras jogaram por mim. Mas é exatamente por isso que eles levantaram todos porque você se doou. Eles tinham que... E o que falta, e o que eu acho que falta hoje que eu vejo em outros esportes é a causa. É a causa. Tem que ter alguma causa por trás. a gente não sai de casa. Eu não saí de casa hoje pra cá só pra vir conversar com vocês. Ah, vou lá bater um papo. Não! Eu tenho certeza que alguém vai estar olhando. Eu tenho certeza que alguém vai estar prestando atenção. Você vai mudar a vida de alguém hoje. Eu tenho certeza que quando bater no coração lá vai doer. E vocês não saíram da casa de vocês pra nada. Ah, vou lá. Não, eles não estão aqui por nada também. Ah, vou lá que eu vou fazer mais um take, eu vou ali arrumar. Não, tem alguém por trás de todo mundo que tá aqui. Essa causa não pode faltar na vida de ninguém. E eu acho que hoje no mundo esportivo tá faltando principalmente no Brasil qualquer outro esporte futebol basquete vôlei o que for pros atletas. Falta a causa. Falta. Não é só jogar por dinheiro não é só jogar ah, vou jogar não. Vamos fazer história deixar coisa boa deixar legados bons continuar né dar continuidade porque outros ídolos vão vir outros campeões olímpicos vão vir ano que vem tem campeão olímpico novo né mas saber você falar assim poxa quando eu tava lá deixei um legado esse aqui é bacana por isso essa causa vem o o Instituto Serginho 10 que é lindo eu tive lá jogando jogou bem jogou bem jogou bem muito bem ele convoca os atletas e ex-atletas e personalidades pra fazer um jogo transmitido pela Sport TV e você não sabia que ia ser transmitido lógico que eu sabia eu avisei antes eu falei a senhora treina viu que você tá no meu time você acha que eu treinei antes imagina eu fui fazer minha academia olha lá e aí a gente tem que chegar lá e jogar gente e aí a briga eu gente eu só consigo jogar um sete porque no outro dia a gente não anda mas a gente tá falando de causa e aí a gente quando ele convoca a gente se reúne pela causa então eu queria que você contasse um pouquinho isso é muito lindo o Instituto foi criado a ideia minha com o meu filho Marlon e eu sempre falava pra ele o pai quer dar um jeito de a gente retribuir tudo que o vôlei já deu pro pai ele falava pai vamos fazer aí no final das contas a gente criou o Instituto hoje o Instituto tá em Pirituba a gente atende lá 500 alunos uau de 7 a 17 anos completou 18 anos tem que sair com dois cursos profissionalizantes esses cursos começam com a galera de 15 anos então eles tem dois anos pra estudar então o vôleibol é só a isca o vôlei é a isca ah que legal então a criança aí tá lá e entrou opa é nosso vem aqui então ela vai jogar vôlei ela é obrigada a trazer o boletim escolar esse boletim escolar ele tem que tá bonitinho se ele não tiver bonitinho o pai e a mãe vai saber a gente cobra isso né gratuitamente então assim e aí uma vez por ano a gente faz o jogo das estrelas do Instituto que a gente arrecada alimentos né pra gente fazer a doação pra pessoas que realmente necessitam então o último jogo foi foi algumas toneladas aí agora foram e o Mário fez o mapeamento dessas famílias e principalmente de alunos né que realmente precisam do Instituto porque a gente anda na rua a gente não sabe quem precisa e quem não precisa né muitas vezes a pessoa tá sorrindo mas a gente não sabe qual que é a luta dela cada pessoa tem uma luta todo mundo tem e esse jogo foi transmitido ao vivo pelo Esporte TV que é um é um grande parceiro que a gente tem que incentiva o vôleibol sempre tá passando os jogos mas eu acho que quem ajuda mesmo são as estrelas que estão lá a Val tava lá com a gente ano que vem se Deus quiser vai tá com a gente de novo eu vou jogar um sete meio sete não sei mas eu vou tá lá a festa foi muito linda foi inclusiva foi muito inclusiva foi a gente levou o atleta paraolímpico lá pra jogar também e todos entraram na quadra todo mundo entrou na quadra a gente fez a parte do vôlei sentado que é o vôlei paraolímpico que muitas pessoas falam ah eu sou cadernante eu acho que eu não não consigo jogar vôlei consegue sim consegue sim ah eu não sei consegue todo mundo consegue todo mundo consegue e a gente conseguiu fazer isso e a gente de certa forma a gente acaba atingindo pessoas muito longe que a gente acha que não tá tão perto e tá longe a gente consegue atingir foram pessoas que foram atingidas direto e indiretamente através da ação deles né que é as grandes estrelas do vôleibol então nossa nada gente Serginho convoca a gente o que mas eu não mas eu sozinho não ia fazer eu sozinho não ia fazer e todos todos que eu chamei estavam lá todos estavam lá isso é que é bacana demais Serginho ficou pra mim a última pergunta hoje se você tivesse que treinar um atleta né ou um grupo né um time você teria a sua metodologia sim nossa eu vi esse olhar assim ó nossa fulminante daquela geração o problema que ninguém ia durar na mão dele ranger o dente sim gostei sabe por que? porque eu acredito acho que o meu acreditar é maior do que todo mundo aqui dentro essa palavra é poderosa eu acredito deu certo comigo eu nasci de parteira no meio do pé de café aí eu joguei vôlei como é que não vai dar certo pra outra pessoa? eu não tive o melhor tênis eu não tive a melhor bola eu não estudei no melhor colégio eu não fui com seleção brasileira de base nenhuma nem seleção paulista eu fui mas eu acreditei tá aí né Neval a nossa história tá aí os símbolos desse acreditar dele e eu acho que é isso as pessoas eu acho que colocam muitas barreiras no dia a dia delas e se a gente tá falando do dia a dia eu não vou pra academia hoje porque a minha mãe tá grávida sabe alguma coisa assim? elas colocam muitas barreiras no dia a dia e eu acho que a gente é da geração que essas barreiras já não existem porque a gente tinha que fazer a gente tinha que levantar com dor de cabeça e a gente tinha que a gente tinha problema com a família a gente ia quantas vezes você foi pro jogo e alguém da sua família tava no hospital fazendo cirurgia então a nossa cabeça era realmente nosso mental era preparado para fazer e a gente pensava só em jogar vôlei quando você fala que as pessoas hoje estão preocupadas com muito mais coisas é o entorno Instagram de postar foto bonita e estão um pouco preocupados com o que elas estão fazendo lá dentro da quadra em criar esse vínculo até com os outros jogadores porque eles vão ganhar sempre muito juntos então eu acho que é isso é o seu acreditar ai eu tudo que a gente faz na vida não tem como é a mesma coisa quebrou o carro do amigo precisa empurrar vamos empurrar ele vai sair do lugar se a gente ficar lá olhando esperando o Gui chegar ele não sai agora se junta 10 negros e fala agora vamos empurrar esse negócio pra ver se ele não sai do lugar a gente tem que acreditar em tudo eu não eu eu olha foram poucos foram poucas as vezes que a minha família me viu fraquejando qualquer situação fala assim não vai dar fala assim não vai dar ai não tá pra contar nos dedos o dia que eu falei que não ia dar não tá pra contar nos dedos e quem tá do meu lado não fraqueja não que ele leva todo mundo não fraqueja não eu acho que essa é a sua figura mesmo essa é a sua figura de que você acredita e carrega todo mundo que tá à sua volta por isso que eu acho que é uma das histórias mais bonitas do vôlei é nada viu a gente vai acabar né gente a gente podia ficar aqui até amanhã você vai ter que assinar uma bola pra gente ou agora o nosso técnico a gente chama ele de técnico porque a gente chama isso aqui de quadra mas aqui já tem umas assinaturas bem pesadas aqui tem pesadas vai pesando mais ai meu Deus a Fofa foi nossa primeira sabia a Fofa é aonde ela for alguém tem que estender o tapete vermelho pra ela não vermelho e eu falo que qualquer ginásio que a Fofa entrar todo mundo tem que aplaudir e de pé e de pé e de pé eu vou contar uma história rápida uma vez eu tava na Itália no sul não sei que 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 joia del core pode ser angelina del core angelina não jogou pra gente uma cidade uma cidade ah numa ah eu achei que era uma jogadora eu não lembro e aí eu eu ia jogar com Pia Chesa só que a gente tinha chegado nos ginásios e tava tendo um jogo e aí beleza eu tô sentado meu time tá sentado assim do nada o ginásio levanta e começa a aplaudir mas o que que tá acontecendo gente aí eu olho aí eu olho na porta de entrada assim tá vendo um rapaz escuro escuro e eu bati o olho eu falei não é ele não é possível Joel Despanhe é eu falei é o Joel Despanhe você parou o jogo? não tava tendo um jogo e ele tava entrando o ginásio levantou e começou a aplaudir porque ele entrou e ele começou a assinar e ele vem vindo na minha direção vem vindo na minha direção eu falei não é possível ele sentou do meu lado e eu já fui deu um abraço nele eu falei não é que eu ganhei a chance isso é maravilhoso é é um reconhecimento um reconhecimento agora a Fofão eu falo pra ela Hélia eu chamo ela de Hélia ela não gosta ela odeia você sabe que Fofo é meu marido né a gente divide o quarto por anos então a gente se chama de marido até hoje e eu falo e eu falo pra Fofão eu falo Fofão você é patrimônio do esporte você sabe que eu passo esse gloss todo dia porque o nosso patrocinador está ali hoje Tess e o Mara patrocinador eu faço um glossinho porque eu gosto de fazer e que a família é de atletas né é exatamente ligado no esporte exatamente ó as nossas redes sociais já apareceram por aqui todas e as suas ah eu sabe que eu sou bem desligado mas eu tenho fala do Instituto Serginho é tem 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 o Instituto IS10 Serginho do Instagram e o meu Instagram é Serginho Escadinho mas tá pô lá vocês vão se decepcionar vocês vão achar que vai ter contato você falou que quem mexe é seu filho né não do Instituto tem a equipe lá de marketing nossa que mexe lá tal é isso obrigada obrigada a gente fala Olympic Mind porque o Gustavo cobrou da gente da última vez é isso aí então vamos falar Olympic Mind peraí 1, 2, 3 Olympic Mind obrigada Serginho amamos que isso eu que amei até a próxima